salve galera bem vindo mais um ep de seven days to die lembrando aqui no último capítulo que a gente estava colocando aqui mais alguns spikes porque está chegando a noite do dia 21 e você sabe que na noite do dia 21 a treta vai ser louca demais então vamos botar aqui bastante spike principalmente nessa parte aqui ó dos fundos da casa que eu acho que eles vão vir por aqui se repetir que nem a última vez que vai ser louco demais e vocês estão curtindo a série eu acho que sim a gente a galera tá adoidada vendo abelão morrendo a itália e falando nisso aí a pisei na porcaria do o espírito sai daqui espírito faz isso comigo vou meter aqui mais os dois vamos lá aqui ó beleza aqui gente é tá ficando bem sanos aqui quase eu não consigo andar aqui nesse lugar vamos tentar aqui pra cá não a gente compra caia boa boa agora aqui vamos fechar mais uma camada aqui ó ali ali tem bastante espaço ele não tá legal se os um principal na lhe dentro vamos lá vamos entrar então olha o que que virou isso aqui gente não é a casa mais linda prometo prometo que no decorrer da série eu vou tentar melhorar isso aí é porque piorar não tem como né mas enfim vocês entenderam aí eita um espeto aqui quase vamos colocar agora espetos aqui ó primeiro arrumar isso aqui olha só vamos primeiro arrumar esse espeto aqui ó vamos arrumar esse espeto aqui ó que foi por aqui que eles entraram outra vez ó é isso que eu peguei é do na verdade isso aqui é beleza gente olha temos aqui um bloco lá em cima eu vou fazer algumas coisas bem malucas depois também vai ficar tipo um vamos subindo aqui vamos vindo aqui eita vem zumbi eu quero ver você me pegar aqui vocês sabe que não consegui pegar ainda na gente eita eita lá olha só é o mar de espeto aqui vocês acharam que a bela não ia tocar até cuidar aqui muito tem muito cuidado em que lugar que eu andar aqui ó vamos subir agora e vamos embora daqui então vamos tentar aqui vamos tentar botar aqui nos últimos aí ó pegar esse daqui vamos sair daqui e vamos pegar belezinha gente olha aí eles não vão conseguir chegar tão perto gente eu acho eu espero né é o que todos esperamos que esses zumbas não cheguem perto do abelão é o que vamos torcer vamos pegar aqui um pouco de madeira tá sendo extremamente necessário moitinha não tinha não dia 19 boa boa bela agora são já cinco da tarde ou que loucura gente tá passando muito rápido o dia a gente tá botando nossos espetos pena boa pena 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 boa boa pegar mais madeira aqui nessa árvore para não faltar nada lá embaixo e daqui a pouco a gente já entra para dentro da casa para ir lá para o nosso subsolo muito louco que lá vai ser onde vai ser nossa salvação no dia 21 com certeza que a treta vai ser muito louca vai abelão vai abelão vai abelão pega essa árvore quebra 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 quebrou quebrou e não criou nenhum drop gente já não caiu drop hoje deixa eu pegar aqui os nossos me dá uma louca me dá uma louca eita sete horas sete horas gente acho que é hora de ir embora vamos lá na nossa casa dos spikes spike house 12 hum hum hardcore eu sou aí a gente tá não tá tá louco demais aqui vamos descer aqui agora vamos descer aqui vamos descer aqui ó alguém falou que pode ser ah vamos ver o marcelão falou que pode ser por causa do não 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 é isso que eu quero belezinha agora nós fizemos de novo mais leaders aqui precisa fazer só uma mesmo para craftar e fazer ah lalala 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 aí ó ah sério que foi só uma mesmo achei que fazia três em três na minha cabeça aí ó ixi ainda não tá funcionando beleza é isso aí gente é a noite chegando já são dez da noite aqui é pedra a gente a pedra demora muito mais para quebrar eu vou tirando essa terra primeiramente vou ter que fazer uma piquiac vou ter que achar alguns coros caçar alguns animais que nem eu já tinha feito lá a outra forge ah pelo menos a minha habilidade está aumentando aqui porque tá ficando uma casinha aí tá ficando seguro já ó aqui a gente conseguiu fazer aqui o que foi na verdade é o que vai ser o axe aqui ó é o que a gente tem para craftar que quebra pedra menos lento né ó já estamos em nível sessenta mas tá muito pouco de dano a gente tira de sete três de vinte em vinte aí vamos quebrar só pra fazer esse bloco aqui de baixo pra gente colocar uma portinha bem bonitinha vai ficar bem legal olha aí ó tá vendo aí a gente ó bom demais ó belezinha ó olha aí ó e agora eu tenho que fazer uma ali em cima também beleza olha só a gente agora a gente cava aqui em cima não vai cair não vai cair fiquei tranquilo não vai cair na minha cabeça não vai cair não vai cair aí olha só que coisa massa olha que belezinha gente aham e agora a gente pode colocar até uma porta aqui isso aí vai ser demais ó uma porta temos uma porta no nosso nosso pequeno little é buraquinho olha só aí ó gente não é esse covelão aí ó galera não tem erro aqui boa quebra mais isso aqui ó já tá chegando já o horário que a gente pode sair já fica tranquilo gente fiquem bem tranquilos eita lelê boa dia 20 estamos quase lá olha só que bacana tá tá ficando agora dentro do que a gente vai ter que levar pra baixo bom já vou subir lá porque eu preciso ir pra cidade fazer aquele loot maneiro de novo aí ó vamos ver o que que eu tenho aqui que eu não preciso eu já vou meter pra lá metal óleo tapinha um ovo um cotton uma areia não precisa levar eu vou levar aqui tem machado demais deixa isso aqui essa água eu vou acho que comer aí beleza e vamos lá na cidade vamos lá fazer o loot vamos lá para fazer o loot aqui é o posto de gasline tá quase quebrando meu machado gente isso não é bom o machado tá dando muito dano precisa fazer alguns zeros se eu apertar o botão errado várias vezes né gente não aprende aí beleza deixa eu fazer também um bom então vamos pegar isso aqui é extremamente importante ali a loja de comida opa que pena mais penas vamos ter mais penas então vamos achar alguns animais para caçar para fazer nossa forja mas vamos fazer isso em direção ixi aqui já acabou é uma mini cidade pelo jeito mini 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 cidadezinha um ladder ladder eu não quero isso aqui que tem aqui pregos parafusos tudo de bom ó meu skill in scavenger estou com sede deixa eu tomar meu chazinho aqui ó beleza pode tomar mais um aí não precisa ficar com sede cara eu tenho chá eu tenho já ao menos isso eu tenho é aqui tem umas lixeiras algumas coisas do tipo olha beleza é pólvora tirando a lixeira por que gente por que tinha que ser uma cidadezinha tão pequenininha bom gente o vp fica por aqui amanhã a gente volta com mais vp eu sei que vocês estão curiosos para ver o que vai ter para lá mas sabe que os vp são curtinhos para vocês ficarem com saudades do abelão e voltar todo dia aqui no canal então é isso gente até amanhã valeu falou e aí